Os comunistas querem destruir o Brasil, e eles quase conseguiram no dia do meu aniversário de 25 anos. Malditos! Eu odeio vocês! Odeio! 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 Mr. Trump, help. I can use your help to save my country. I'm destroying you. I'm not destroying you, bitch! I have all of you, and I'm destroying you. I have all of you! I have all of you! I have all of you! Help me! Help me! My country! My country! What is your country? O Brasil foi dominado pelo tráfico de drogas, as pessoas no Brasil estão feias e depressivas, aqui não é mais o país das pessoas bonitas, nem o país onde as pessoas são felizes, não. Esse é o Trump, o novo presidente do Brasil, Bolsonaro, to love you like me.